Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você como a gente começa a fazer variações diferentes do nosso próprio aplicativo para que a gente utilize a mesma fonte de código base e com isso a gente consiga fazer algumas variações desse app. Por exemplo, imagine que você tem a versão paga e a versão gratuita do seu projeto e você quer só mudar algumas características dele, por exemplo, ou eventualmente você esteja desenvolvendo o seu app agora e você quer mostrar a versão de desenvolvimento para uma pessoa e a versão de produção diferentemente com uma outra cor, algum outro logo, ou até mesmo você tenha um cliente, você tem um cliente que você tem um aplicativo e você mostra para um outro cliente esse mesmo app e por alguma razão ou outra ele gosta e quer a sua versão daquele próprio app. Então você faz algumas modificações mantendo assim o código base único, sem ter que necessariamente ficar duplicando código para você ter as mesmas versões com algumas variações. Então a gente vai construir o que a gente chama em inglês, são sabores diferentes de produtos. Então em termos basicamente seria mudar a cor, mudar alguma funcionalidade, alguma variável, alguma imagem, algum ícone. Então nessa aula eu vou te mostrar como você faz isso. Então já deixa seu like se você não deixou ainda, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, que tem muito conteúdo sobre desenvolvimento Android e iOS aqui para você aprender do zero como você evoluir aqui na programação mobile. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu já tenho um projeto inicial aqui, tá bom? Então a gente já tem um Olá Mundo tradicional, ele tem uma barra superior aqui, uma tubar e um texto no centro e a cor padrão dele é uma cor azul, tá? Então o que eu quero fazer nesse projeto é fazer com que tenha uma versão com uma cor e uma versão com uma outra cor. Poderia ser, por exemplo, uma versão de desenvolvimento e uma versão de produção. E a gente consegue ter essas variações com o mesmo código base. Então para fazer essas alterações, o que você precisa fazer é dizer para o Grendel, que é o cara que vai fazer o build em tempo de compilação, para ele compilar o seu projeto com algumas características e algumas pastas específicas que vai ser de cada versão. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ter que abrir, primeiramente, o seu Grendel lá do modo app. Então acessando o app build.grendel, você vai ter todas as definições do seu build.grendel. E aqui dentro da tag principal, que é a do Android, você vai construir mais uma, que seria as versões que você quer declarar. Então, primeiramente, a gente tem que declarar para ele qual vai ser a flavor que a gente vai criar. A flavor, basicamente, é a variação que a gente quer trabalhar. Então aqui eu vou escrever um flavor dimensions. Então qual que é o nome da minha variação que eu quero ter. Poderia ser, por exemplo, versionamento. Poderia ser, por exemplo, versionamento pago versus gratuito. Eu vou por version, que seria um nome tradicional, mas isso poderia ser utilizado para fazer combinatividade de variações. Então aqui eu vou dar um nome qualquer para ele, vou chamar ele de versão. É uma versão diferente. E aqui a gente vai declarar uma nova propriedade, uma nova estrutura chamada de product flavors, no plural. E aqui dentro de product flavors, a gente vai declarar as variações que a gente vai ter. Então nesse caso eu quero ter uma de prod, que é a de produção, e uma de dev, que é a de desenvolvimento. Então, o que a gente pode modificar quando a gente declara variações de produção e desenvolvimento? A primeira coisa que a gente tem que declarar é qual a dimensão que ela pertence. Então a gente só vai ter uma aqui, mas como eu falei, você poderia fazer combinatividade. Então, por exemplo, você poderia ter uma versão gratuita de produção, uma versão gratuita de desenvolvimento, uma versão paga de produção, uma versão paga de desenvolvimento. Então eu poderia fazer essas combinações também. Mas por enquanto eu só vou trabalhar com uma aqui nesse caso. Então eu vou por o nome de qual ela pertence e o que a gente pode modificar. Então a gente poderia modificar qualquer propriedade aqui do próprio Android, das declarações da construção, como também injetar algumas variáveis. Por enquanto eu só vou trabalhar com propriedades. Então, por exemplo, eu quero que na versão de prod a gente tenha os mesmos IDs, as mesmas versões, então ele vai automaticamente capturar essas valores aqui, que são os valores padrões, por isso que está aqui em default config. Mas para desenvolvimento eu quero modificar, por exemplo, o application ID. Eu vou pegar o application ID e vou concatenar no final como, por exemplo, o dev. Nesse caso, a gente sabe que o ID do app é o ID único, quando a gente instala esse app, ele vai criar um ícone diferente, então ele vai ser considerado um app diferente. Quando a gente muda o application ID, isso permite a gente ter o mesmo aplicativo instalado duas vezes no mesmo aparelho. Então, ele vai entender que é um app novo, obviamente aqui em desenvolvimento, mas isso vai permitir a gente ter as duas versões dentro do mesmo aparelho instalado. A gente poderia, por exemplo, trocar o número da versão, trocar também o código da versão. Então, aqui, por exemplo, poderia dizer que em desenvolvimento eu estou na versão 2, e o código da versão 2, e o texto que vai aparecer, por exemplo, para o usuário é a versão 1.1. sendo que a versão de produção já está um pouquinho anteriormente, então na versão 1.0. Então, a gente pode ir brincando com as variações de desenvolvimento aqui. E aí, quando a gente faz isso, automaticamente o que a gente precisa fazer é dizer o que a gente vai customizar, o que a gente vai mudar. Então, dentro do Android, a gente tem por padrão aqui, dentro da pasta src, main, res, e aqui a gente tem todos os arquivos de resources, né? Ou até mesmo aqui dentro de Java, né? Source, main, Java, e a gente tem o código fonte aqui do nosso app. E agora, se você quiser, por exemplo, modificar alguma propriedade dessa tag principal, desse componente principal que é o código base, a gente poderia criar uma pasta aqui ao lado de main com o mesmo nome que está aqui dentro do build.grendel. Então, aqui a gente tem a pasta prod e a pasta dev. Então, eu poderia criar aqui, por exemplo, uma pasta chamada de dev e uma pasta aqui chamada de prod. E aí, dentro de cada uma das pastas, eu vou adicionar as variações que eu quero. Então, por exemplo, nesse exemplo, quando o app é rodado e não é capturado nenhuma flavor, ou seja, nenhuma variação, ele automaticamente pega da pasta main. Então, nesse caso, eu quero trocar as cores. As cores do app são definidas no colors.xml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse colors que está em res values, Vou pegar esse arquivo aqui e vou colar lá na variável na minha flavor diferente, que é aqui a minha flavor do dev. E aqui dentro eu vou criar a minha estrutura, que é o res values. E aí eu vou pôr aqui dentro de res values. Então, aqui eu vou acessar aqui values. Eu vou acessar aqui main res values colors.xml, vou copiar esse carinha e vou colar lá dentro de values. Lá da pasta dev. Então, agora a pasta dev tem outro arquivo de cores. Então, nesse caso, para eu modificar ele, eu vou simplesmente pegar o que é comum que está sendo utilizado, qual que é o identificador único que está sendo utilizado para a cor, por exemplo, a cor primária, que é essa cor que está aqui, é o azul, e a cor de fundo, que é esse bgcolor, tá? Esses dois carinhas são iguais, eu vou abrir aqui o outro para você visualizar. Lá do arquivo main. Então, aqui são iguais, a esquerda é o main e a direita é o novo de dev. Então, aqui eu vou pôr agora vermelho em dev. E a cor de fundo eu vou deixar branco. Tá? Então, em dev ele vai ficar vermelho com fundo branco. E em prod, ou seja, o principal, ele vai ficar azul e com fundo cinza. Tá? Agora, na hora de compilar, você vai ter que compilar e especificar qual que é a flavor que você vai estar utilizando. Se você estiver utilizando o Android Studio, que provavelmente você vai estar, eu vou abrir aqui para você ver onde você faz essa variação. Então, no Android Studio, você vai apertar aqui Shift e Shift duas vezes, e vai especificar e procurar por Build Variants. Build Variants. Então, aqui ele vai abrir essa caixinha do lado, e aqui só tem duas opções, que é a de debug e de produção, que são as variações de construção do app. Então, o que você vai fazer? Você vai sincronizar o seu Grendel. Você vai dar um sync nele aqui. Quando você abrir, ele vai automaticamente aparecer esse botão. E, sincronizando o seu Grendel, ele vai mostrar para você as suas flavors que você acabou de construir. Tá? As suas variações. Então, deixa ele construir aqui para você visualizar. Então, ele constrói as variações necessárias. Por exemplo, a gente vai ter a nossa variação dev em debug, a nossa variação dev em release, a nossa variação prod em debug, e a nossa variação prod em release. Então, ele criou quatro, porque a gente tem os build types, que são as formas de você fazer a construção. Se ele vai compilar para debug, para a gente conseguir fazer o debug, ele vai compilar para lançamento, que é as features que ele usa para fazer o upload para a loja. Ou seja, ele não anexa flags para debug. Então, não vai código para ser debulgado ali nesse sentido. Então, só fica preocupado aqui com o debug, porque é o que a gente utiliza para programar aqui. Então, a gente vai ter duas variações. A gente vai ter a dev debug e a prod debug. Então, se você clicar aqui e trocar, automaticamente ele vai modificar o que ele vai estar pegando aqui nos values. Então, se eu pôr aqui, por exemplo, em prod, ele vai começar a capturar a branch aqui de prod. Então, você vai visualizar que ele vai marcar aqui os colors de prod. O fundo azul. Se eu modificar aqui para dev, ele vai começar a mostrar para mim as cores de dev aqui, que é o fundo vermelho. Então, a gente vai fazer essa variação e vamos rodar aqui no dispositivo para ver se ele faz essa variação. Então, o debug, se você rodar ele aqui, ele vai continuar mostrando... se você rodar como prod vai ficar em azul e se você rodar como dev vai ficar vermelho agora. Então, agora ele ficou em vermelho. Está vendo? Eu vou até desligar o meu Android Studio aqui para elevar espaço. Então, você pode ver que ele tem dois apps aqui instalados. Como que eu faço essa diferenciação para eu saber qual que é um outro? Vamos fazer a cópia também do strings. Aqui no strings a gente tem o primeiro que é o meu aplicativo. Então, eu vou copiar esses strings aqui e vou colar aqui no de dev para que eu tenha a mesma variante para eu trabalhar. Então, aqui em dev, vamos acessar aqui o dev. Em dev, eu vou anexar a palavra como, por exemplo, meu aplicativo para, entre aspas, dev para eu enxergar ele, tá? E agora eu vou fazer o build dessas variantes aqui. E aí eu vou rodar em dev e ele vai aparecer ali como desenvolvimento, tá? Então, é assim que você trabalha com variações de build. É bem simples os passos. Você copia uma pasta que é a pasta principal do seu projeto. Vamos retornar nela aqui para você ver ela de novo. Aqui dentro de app, source, você vai copiar a main. Não necessariamente tudo da main, senão você vai copiar todos os códigos, mas enfim, tudo que você precisa que seja diferente. Como, por exemplo, color.xml, string.xml, um layout específico. Você copia esse cara para uma nova pasta que tem o mesmo nome da flavor que você acabou construindo. Nesse caso, eu construí duas, a de dev e a de prod. E eu poderia, eventualmente, aqui dentro de prod, colocar o meu próprio colors.xml e iria sobrescrever o principal que é o main. Então, o main é onde as duas flavors ou qualquer outras flavors que você tiver logo abaixo vai pegar referências. Se tiver dentro deles, o Android vai carregar ela primeiro. Se ele não tiver aquelas variações, ele vai carregar da principal que é a main para que isso funcione, tá? Então, dessa forma, você consegue ter dois apps instalados dentro do mesmo aparelho sem necessariamente duplicar código. Então, aqui você pode ver que eu tenho o meu aplicativo, que é o azul, que é o de prod e o meu aplicativo, entre aspas, entre parênteses, dev, que é o que eu estou testando. Eu poderia colocar um if, else, poderia colocar alguma lógica de programação. E aí, para isso, eu poderia enviar na hora de construir o meu projeto, na hora do build, né? Do app.build. A gente poderia passar variáveis aqui dentro, tá? E aí, isso seria um vídeo à parte para como passar essas variáveis. Se vocês quiserem, eu faço também, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você quiser se aprofundar comigo no desenvolvimento Android, o link dos meus treinamentos está na descrição do vídeo e a iOS também. E se você puder compartilhar e deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, quais sugestões você tem, seria demais você conseguir ajudar aqui o canal, tá? Então, deixa seu like, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, se você quiser